Olá, comigo Diego para a HNVC, começando mais um vlogzinho aqui para vocês e hoje nós vamos direto ao ponto, tá vendo aí essa neve? Eu não vou estar conversando com vocês aqui, né? Vou sentar ali e a gente bate um papo, rapidez! Agora mais eu tenho que almoçar, ó, ó, porque o cliente já está me esperando, eu tenho que almoçar rapidinho aqui para voltar para terminar o serviço, mas assim que eu terminar a gente troca a ideia rapidinho aqui, beleza? Valeu! Voltei aqui, eu vou tentar bater esse papo com você enquanto eu estou aqui na prática, ó, almocei, né? Desculpa aí se parecia um pouco falta de educação, eu não estar aqui de frente para você ir direto, mas enquanto eu estou trabalhando aqui a gente já está batendo ideia porque é direto e é jogo rápido. Eu conheço algumas dezenas, não, perdão, eu conheço acho que uma dezena de casais, de famílias que vieram para esse país e foram embora, desistiram. Ah, Diego, não gostaram? Não, esse é o ponto. Acho que não aguentaram, né? Porque é uma diferença muito grande de cultura quando você vem para um país desse, se você for comparar com a vida que talvez você tenha no Brasil. E eu estou falando das realidades que eu me deparei, com pessoas que eu conheci, eu estou falando das pessoas que eu conheci, que eu conheci pessoalmente. Eu não estou falando das histórias que a gente ouve no YouTube, pelos youtubers aqui, não. Estou falando das pessoas que eu conheci, que foram embora, porque esse cara, eu pensei que era diferente. E aí o que é que eu quero falar? Justamente isso. A gente, às vezes, as pessoas que estão no Brasil, que não tem nenhum conhecido pessoal aqui, conhecem os Estados Unidos através de quê? Dos youtubers, através de pessoas como eu, através de pessoas que estão no Instagram, falando desse país. Só que, beleza, está certo, é uma fonte de informação. Só que a internet, às vezes, e aí talvez você concorde comigo ou não, a internet, às vezes, nós que nos expomos na internet, às vezes a gente não tem coragem. Você viu que eu acabei de mostrar para vocês, minha marmita, é indigno você comer marmita todos os dias? Não. Mas tem gente que tem vergonha de dizer que almoça marmita aqui, que traz a marmita de casa, entendeu? E tem vergonha. Mas essa é a realidade aqui. Muitas pessoas comem dirigindo, muitas pessoas comem trabalhando, muitas pessoas dão almoço. Deixa eu falar pra almoçar em casa, porque não tem tempo. Então, na prática, galera, essa é a realidade que nós, muitas vezes, não mostramos, porque fica um pouco contraditório. Assim, eu estou aqui fim de semana, mostro o meu carro bom, porque aqui é outra conversa, mas aqui você tem acesso muito prático às coisas. Você pode ter um carro bom, mesmo sendo assalariado. Isso aí é outro tópico, outro assunto. Mas eu estou mostrando lá meu carro, minha viagem, eu estou no shopping. E na semana eu estou aqui trabalhando igual um peão, né? Chego muito em casa, às vezes, sei lá, muitas pessoas chegam em casa sujos de cimento, sujo de lama, trabalhando nos buracos na cidade. Todos suados, anufados, dirigindo caminhão. De trocentas situações. E muitos não têm coragem de mostrar. E aí você cria uma imagem daqui, e eu não estou falando mal desse país, graças a Deus eu estou aqui. Não falo mal do inverno, entendeu? Se eu estou aqui é porque eu escolhi. Se eu estou aqui, eu escolhi. Então, aí, o que reclamar? Se for para reclamar, eu vou embora. Eu não sou desse tipo de pessoa. Tem que chorar, ah, porque está frio. Eu brinco pra caramba, se você me acompanhar no Instagram aí, até não, em alguns vídeos no YouTube, você vai ver que eu brinco e tal, mas eu não fico. Ai, eu quero ir embora daqui. Ai, que país é esse? Ai, eu vou para a Flávia. Ai, eu vou para a Flávia. Não. A vida tem que seguir normal e você sabe a decisão que você tomou. A única coisa que eu falo, que eu estou servindo, dando como dica aqui, é o fato de que muitas pessoas largam tudo aí, vendem tudo que tem. E eu conheço histórias reais de pessoas que levantaram um patrimônio aí de 200 mil reais, venderam tudo e vieram para cá com 200 mil reais. Foi um mês e meio. Vou ser bem honesto. Um mês e meio. O cara olhou para a mulher e falou, não é o que eu pensava, porque no Brasil eu era empresário. E eu pensei que aqui eu ia ficar de boa. Não fica. Você chega aqui e você... Então, o seu conhecimento que tem no Brasil, ele fica para trás, muitas vezes. Você começa aqui do zero, porque tem questão de documentação, todo esse processo. Então, você não pode exercer qualquer profissão aqui, só porque você era bom nisso no Brasil. Entendeu? Então, você tem muitas regras até que você consiga desenvolver o que você fazia no Brasil aqui nos Estados Unidos, dependendo do que for. O cara, um mês e meio, o cara assim, tinha comprado um carro bom para ele, um carro bom para a mulher, teve um calção na casa, comprou os móveis. O cara, foi o quê? 200 mil reais, você não sei se você sabe, mas não dá 50 mil dólares, né? Comprou dois carros bons, só que beleza, então ele fez o que é com os carros? Ele vendeu. Mas, tipo assim, comprou um carro por 20 mil dólares, desesperado para ir embora, não aguentava mais, me deu por 15, me deu por 14. E assim é a vida, né? Oferta e demanda. Aí, dois carros, tudo. Então, são trocentas histórias que você vê. Esse país é maravilhoso, fantástico, nunca me arrependi de pisar aqui. Não tenho intenção de voltar para o Brasil, nem tão cedo. Meu projeto de hoje, Diego, você quer voltar para o Brasil? Não quero voltar para o Brasil, estou bem sincero. É ralado, é duro, é sofrido, é frio, é calor, se acabar a quatro, trabalho 10, 12, 13, 14 horas por dia, mas eu estou extremamente satisfeito com a vida que eu tenho aqui, beleza? Então, galera, minha ideia é só essa. Só deixar claro para vocês, se um dia vocês quiserem vir para cá, pesquisa bem, busca informações, busca fontes reais, não toma decisões baseadas só em superficialidades das redes sociais, porque você pode se arrepender, seu sonho pode se transformar no pesado mesmo. Entendeu? Esse lugar é fantástico, mas nem todo mundo está preparado para viver aqui. Fica com Deus, esse é só o tal que eu quero dar, nós estamos por aqui, estamos juntos. Se inscreve nesse canal aí, me segue, dá dicas aqui, o que você quer saber sobre esse país? Fala aqui nos comentários, o que é que eu quero saber, Diego, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu faço um vídeo para você, não para você, eu faço um vídeo para colocar no YouTube em homenagem a você. Deus abençoe, fui! E aí E aí E aí